E a Polícia Civil concluiu a investigação de uma mulher desaparecida em João Pinheiro. Dois homens de 29 e 54 anos foram indiciados por homicídio qualificado. Ana Paula Lemos tem todos os detalhes dessa investigação, que levou anos para ser finalizada, mas que agora bota um ponto final no sofrimento dessa família que ansiava por respostas, né Ana? Muito tempo esperando. Muito tempo essa vítima foi dada como desaparecida em outubro de 2014, Luciana. São quase 10 anos nessa angústia, mas agora então a Polícia Civil concluiu essa investigação e esses dois homens de 29 e 54 anos foram sim indiciados. Esse crime aconteceu na zona rural de João Pinheiro, em uma fazenda na zona rural de João Pinheiro. Essa vítima, uma mulher de 21 anos, uma jovem de 21 anos, teria ido para essa fazenda na companhia do namorado e de um caseiro. E na época do desaparecimento, esse namorado teria dito à polícia que a mulher teve um surto psicótico por abstinência de álcool e ela foi para a mata e não foi mais encontrada, ninguém soube mais dela. Essa foi a versão do namorado na época. Mas depois, é claro, a polícia foi investigar melhor, ouviu várias testemunhas e essa versão dada pelo namorado, na verdade, não tinha ali muita conexão com o que as outras pessoas vinham falando. Então a polícia vem investigando. O corpo, de fato, dessa jovem só foi reconhecido, a identificação dessa vítima só aconteceu no ano de 2021. Então imagina só para os pais, para os familiares, ter que aguardar todo esse tempo. Foi encontrado nessa fazenda, ossos humanos, não foi feito, então a perícia foi chamada até o local. Foi aí que aconteceu essa identificação, só no ano de 2021. Então depois de longos anos, longo tempo de investigação, a polícia chegou até esse desfecho. Esses homens de 29 e 54 anos foram indiciados por homicídio qualificado, por meio que dificultou a defesa da vítima e também por ocultação de cadáver. Isso porque os investigadores tiveram a informação de que esses ossos tinham sido mexidos, ou seja, tinham sido retirados de um local, levados para outro dentro dessa fazenda. Também uma pessoa, uma terceira pessoa, que seria o caseiro do local, ele morreu. Ele tinha 50 anos na época do fato, mas morreu antes da conclusão desse processo investigativo. Ou seja, ele também seria uma pessoa que seria investigada e indiciada pela participação nesse crime. Mas foram um namorado e outra pessoa de 54 anos. Essa dupla indiciada por homicídio qualificado, Luciana. Muito obrigada, Ana, por todas essas informações. Uma investigação demorada, mas muito cuidadosa, feita pela polícia civil. E agora, a finalização desse inquérito com essas duas pessoas indiciadas por homicídio qualificado. Parabéns ao trabalho da polícia civil. Hoje, inclusive, os familiares da jovem estiveram na delegacia para agradecer o trabalho do delegado, o doutor Daniel, ele que fez o encerramento desse inquérito e trouxe a resposta que essa família aguardava há tanto tempo. E agora, a finalização desse inquérito com essas duas pessoas indiciadas por homicídio qualificado.